Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou aqui eu em live pra mostrar pra vocês o único jogo NFT que ainda me rende dinheiro há três meses. Então, tipo, há três meses que eu já tô nesse projeto, quase quatro. Quatro meses, já estamos no final de março. Quatro meses que esse jogo tá me rendendo. A cada 15 dias entra 800 dólares e o jogo só tá crescendo. Então, resolvi trazer pra vocês um vídeo desse jogo porque faz muito tempo que eu não trago nenhum vídeo de NFT aqui pro canal. Então, eu já tô entrando aqui no site e tem uma novidade no jogo também. É um dos motivos pra eu estar trazendo pra vocês. Muitos de vocês já conhecem, eu já fiz vídeo desse jogo aqui no canal e o jogo é... Calma, calma, calma. Antes de eu mostrar o jogo, irmão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos lá. O jogo em questão é o Evoverse. É o Evoverse, rapaziada. É um jogo de NFT muito simples. Quem quiser saber tudo sobre o Evoverse, tem um outro vídeo no canal detalhadamente. Detalhadamente sobre o Evoverse. Aqui eu vou mostrar pra vocês o quanto que esse daqui tá me farmando por dia e também o quanto que está custando o novo item que lançou. Bom, o Evoverse todos os dias me rende aproximadamente... 658 EPW. 658 EPW todos os dias. Inclusive, teve um saque que eu fiz hoje já de 9 milhões de EPW. Ontem, ontem. 9 milhões de EPW, eu tenho 4 milhões na conta, eu posso sacar 2.5 mil a cada dia. A cada dia é 2.5 mil. Então, tamo chegando aí já no final do saque, né? Mais dois dias eu já saco tudo e depois de 14 dias eu posso sacar novamente. O item novo em questão é esse daqui, guys. São as naves. As naves que são vendidas em BUSD. Eu vou comprar essa daqui de 420 dólares, ok? Vou comprar essa nave de 420 dólares que vai me dar um bônus de 40% na minha jornada. Eu até cogitei em comprar essa nave mais pica de 700 dólares, que me dá 80% na jornada. Só que é muito caro, porra. Eu vou nessa de 420 mesmo. Mas antes, guys, eu vou comprar também mais um boneco de mineração, velho. Mais um NFT. Torçam pra dar certo. Vai, guys. Épico, 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 épico. Lendário. Comum. Eu tenho agora aqui um comunzinho aqui, ó. Um comum. Atualmente, o meu inventário tem 4 épicos, 4 raros e agora tem um comum aqui. Esse comum, badarce. Que eu acabei de ganhar um comum, mas tá bom. Bom, esse comum aumentou pelo menos em 1% o meu farm diário. Tá god, tá god. Esse é um jogo que eu já entrei há muito tempo, eu tô gostando bastante. E eu vou comprar agora a nave, ok? A nave, ela custa 420 dólares. Eu já tô com uns BNBs aqui pra fazer a conversão. O EPW atualmente tá custando 6 centavos, só que em questão hoje eu não vou comprar a EPW. É BUSD pra comprar a nave. Eu preciso de 420... E eu tenho! Quase que eu não tenho, mas eu tenho. Meu amigo, tem taxa, hein? Mas que tanto de taxa isso tá errado? Rejeita, rejeita. Pronto, agora eu tenho aqui os BUSD na minha conta. Deixa eu ver quantos BUSD que eu tenho. 417. Ainda tá faltando 3 doll, mano. Pronto, guys. Comprei a nave. A Spaceship, ok? Que vai dar pra fazer jornadas. Mas esse daqui, guys, é um jogo que tá me rendendo aproximadamente 660 EPW por dia. Então vamos colocar aqui, ó. 660 vezes 31. 20.400 EPW. 20.400 EPW. Vamos ver quanto que isso dá em dólar. Isso me dá mais ou menos 1.200 dólares por mês. E já tá me rendendo uma cota. Eu já tirei meu dinheiro. Já tirei meu dinheiro suave. Já tá rendendo. Tá rendendo bem. Então, o Evoverse é um jogo que tá se mantendo estável aí de bastante tempo. Atualmente, o ROE dele não é tão rápido, mas isso garante uma maior longevidade pro jogo, que é bom. Lembrando que isso aqui é só a primeira parte do farm. Ainda vai lançar o jogo. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. E eu tô dentro do projeto. Agora eu quero ver o raio da minha nave. A nave aqui, ó. Será que a minha navezinha vai farmar também? Não, minha nave não farma. É, eles vão lançar em breve aí a utilidade da nave. Ok? Vai ser, obviamente, pra fazer essa jornada. E eu vou ter 40% de bônus. Onde eu vou colocar esses meus NFTs que eu tenho dentro da nave. Então, tipo, eu tenho 4 épicos no rolê. Acredito eu que eu vou farmar bem, se Deus quiser. Então, o bagulho, né? Já tá como? No pique. No pique. É isso, guys. O link do Evoverse vai estar na descrição. Quem quiser ver, mano. O site deles tá bem bonito. Tem aqui também, ó. Evoverse.app. É o app deles. Aqui tem um contrato pra quem quiser comprar o token. O site tá bem bonito, bem explicativo. Tem um vídeo no canal. Deixa eu ver se eu acho. O vídeo, mano. Pra quem quiser saber muito sobre o jogo. Tem aqui, ó. Evoverse. Cadê? Aqui, ó. Caralho. Bateu 62 mil visualizações no meu primeiro vídeo do Evoverse, irmão. E aí, nesse vídeo aqui, eu expliquei tudo sobre o jogo pra vocês. Então, eu não vou explicar hoje, novamente, o jogo. Sendo que é só vocês virem e assistirem esse vídeo que já saiu no canal. Se não for o único que tá me rendendo, é um dos únicos, tá? Que eu ainda tô jogando alguns jogos. Só que, sabe aquele jogo que você joga e não vê dinheiro? Esse daqui é um que eu vejo dinheiro a cada 15 dias entrando, tipo, 600, 700 dólares. Que já é uma quantia bem boa pra mim. Pelo menos, é bem boa 600, 400, é 600. Então é isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho